A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 37ª sessão ordinária, que iniciada às 14h31min, encerrou-se às 15h30min. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Primeira sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2021. Em regime de urgência e discussão única. Projeto de lei 41.26.21, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a desvinculação do calendário letivo do ano civil nas escolas do sistema estadual do estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de condições de justiça, de saúde, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeck. Seu presidente, o projeto do deputado Flávio Serafini se refere às escolas do sistema estadual de ensino, portanto, não apenas às escolas da Seduc. Por isso, eu queria pedir à vossa excelência que a Comissão de Ciência e Tecnologia também emitisse parecer sobre a matéria, por favor. Concedido o pedido à vossa excelência. Constituição e justiça permitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Eu vou pedir um minuto à suspensão da sessão, para poder, vou localizar o deputado Márcio Pacheco aqui, que não está presente. O deputado Jaime Tancor? Não é não, deputado. Se vossa excelência assim desejar, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e tenho às mãos o voto do deputado Márcio Pacheco. Posso? Perfeito. Obrigado, deputado. Perfeitamente. Então, para dar a parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, PL 4126 de 21, que dispõe sobre a desvinculação do calendário eleitivo no ano civil nas escolas do sistema estadual de ensino. Parecer, deputado Márcio Pacheco, é pela constitucionalidade com emendas. Foram produzidas três emendas. O primeiro emenda fica o Poder Executivo autorizado a desvincular em caráter excepcional o calendário de 2021 do sistema estadual de educação, etc., etc. A emenda modificativa número 2, que altera o artigo 1, altera o artigo 1, modificativa 2, altera o artigo 2. Artigo 2, excepcionalmente em decorrência da pandemia, o recesso escolar previsto para ocorrer no mês de julho do corrente ano, nas unidades educacionais que conspõem o sistema estadual de educação, poderá ocorrer entre os meses de maio e junho de 2021, permitindo a imunização do maior quantitativo possível de profissionais de educação. E a emenda modificativa número 3, modificando o artigo 3º, fica autorizada a criação do bloco pedagógico, articulando calendários letivos nos anos de 2021 e 2022, objetivando dar continuidade às trajetórias escolares impactadas pelo prolongamento da pandemia da COVID-19. O parágrafo 1º e 2º praticamente não foi alterado. Parágrafo 1º do artigo 3º, a desvinculação autoriza a realocação dos recessos escolares. O parágrafo 2º está garantido a obrigatoriedade da carga horária mínima anual de 800 horas, conforme previsto na Lei Federal 14.040 de 2020. Assim posto, este é o parecer da CCJ, de autoria do deputado Márcio Pacheco, constitucionalidade com três emendas modificativas. É o voto, seu presidente. Obrigado, deputado. Para abertir, parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, parecer favorável acompanhando as emendas da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Sou autor, presidente. Desculpa, deputado. Verdade, perdão. Deputado Rubens Bontempo. Deputado, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos das... Parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Márcio Canella. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, no mérito favorável. Não, é para emitir pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente Jair Bittencourt, como eu vou discutir a matéria, vou dar um parecer sucinto aqui na comissão. É no mérito favorável. Eu ofereci emendas ao projeto, é uma boa ideia do deputado Flávio Serafim, mas eu vou me escrever para discutir, aí vou me detalhar um pouco mais as minhas impressões sobre a matéria. No mérito favorável. Perfeito. Presidente, já estou... Presença aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Os pareceres emitidos em discussão para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Escreve para discutir, presidente. Deputado Flávio Serafim. É o segundo para discutir. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Flávio Serafim provoca o parlamento fluminense com um projeto que é, na verdade, mais uma alternativa que nós temos discutido para aplacar, para mitigar os graves efeitos da pandemia no funcionamento das escolas do Estado do Rio de Janeiro e, no caso do projeto, das escolas que integram o sistema estadual de ensino. E eu quero registrar, todos nós sabemos, mas eu quero apenas repisar, que o sistema estadual de ensino é composto pelas escolas, que são escolas estaduais, e também pelas escolas de ensino fundamental e de ensino médio da rede particular. Tudo isso é o sistema estadual de ensino, sem falar, inclusive, das instituições de ensino superior públicas e estaduais que integram esse mesmo sistema. E qual é a preocupação contida na proposta do deputado Flávio Serafim? É que, em função da necessidade de que haja o maior número possível de profissionais de educação imunizados antes do seu retorno ostensivo às aulas presenciais, nós podemos flexibilizar o período de recesso escolar, que tradicionalmente acontece no mês de julho, entre os dois semestres letivos, antecipando esse período, de maneira que nós ganhemos tempo para que o programa de vacinação possa alcançar, se não todos e todas, o maior número possível de profissionais da educação, minimizando os riscos de termos circulação nas escolas, de profissionais ainda não imunizados, e consequentemente podendo ser vetores de transmissão da Covid-19. O projeto é importante, quero aqui lembrar que ele tem referência numa lei federal que está em vigor, professor, deputado Jair Bittencourt, que é a Lei Federal 14.040, de 18 de agosto de 2020, que foi uma lei especialmente editada para tratar das situações excepcionais no âmbito do sistema de ensino, justamente em função da pandemia, tanto em relação ao calendário, quanto em relação à organização do currículo, que todos nós sabemos que os anos letivos de 2020, de 2021, de 2022, terão que ter algum tratamento diferenciado do ponto de vista dos currículos, dos conteúdos escolares, porque esses anos estarão certamente afetados pela pandemia, e o deputado Flávio Serafini também prevê, a meu ver, de maneira adequada, que sejam levados em conta também os órgãos normativos do sistema de ensino, no caso do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, é o Conselho Estadual de Educação. Logo no seu artigo 1º, o deputado Flávio Serafini, no projeto original, faz referência à necessidade de que as diretrizes, tanto do Conselho Nacional de Educação, quanto do Conselho Estadual de Educação, sejam observadas de modo que o órgão normativo do sistema seja levado em conta. Eu fiz emendas, não vou detalhá-las aqui, eu apenas fiz emendas, mantendo o caráter autorizativo do projeto, é bom lembrar, não é um projeto, digamos, taxativo, é um projeto autorizativo, que prevê e tem que prever mesmo que o secretário de Educação tenha uma palavra final sobre a homologação desses atos, e uma das emendas que fiz, deputado Jair Bittencourt, é sobre a possibilidade, também em caráter autorizativo, de que o disposto desta lei, uma vez sancionada, possa alcançar também as escolas dos sistemas municipais de ensino, ouvido claramente, claro, o Conselho Municipal de Educação de cada município, ouvido o secretário de Educação do município correspondente, de maneira que eu acho que pode ser uma boa alternativa mitigatória aos graves problemas que enfrenta a escola brasileira no contexto da pandemia, problemas esses que, na minha opinião, podem ser agravados se a gente tiver uma presença maciça de profissionais de educação não imunizados, voltando às aulas presenciais. Portanto, é uma discussão muito apressada que faço aqui, a proposta é boa, a CCJ fez emendas que eu acho que são interessantes também, que são muito parecidas com as emendas, deputado Márcio Pacheco, as emendas da CCJ são bem parecidas com as emendas que eu ofereci em plenário, de maneira que eu acho que a gente pode ser capaz de produzir um texto síntese, que aproveite a ideia sem ferir a autonomia do Poder Executivo e sem deixar de considerar as prerrogativas dos órgãos normativos do sistema de ensino, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, se for o caso. Era isso, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafim. Obrigado, presidente. A pandemia está nos levando a crises de diferentes dimensões. Sem dúvida nenhuma, a mais grave é a crise humanitária, que já levou a mais de 430 mil mortos no Brasil. Um estudo recente do Diese mostrou, por exemplo, que o número de baixas em carteiras de trabalho por razão de óbito de profissionais de educação aumentou 110% em decorrência da pandemia. A gente sabe que há um retorno maior na rede privada de ensino e esse retorno já tem significado um número de mortos 110% maior do que o número de mortos anterior ao período da pandemia. Então, essa é uma dimensão dessa crise que a gente vive, dessa pandemia que é muito dramática. A população está morrendo. E uma outra é o impacto que está tendo sobre a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e adultos, o impacto sobre todo o nosso processo educacional nas diferentes etapas de formação que compõem o nosso sistema de ensino. Eu tenho acompanhado, tenho visitado escolas e o que eu tenho visto é muito dramático. A gente tem aquelas escolas que até hoje não voltaram e que, no geral, tomaram medidas para garantir o ensino remoto que têm se mostrado muito insuficientes. Cito o exemplo da própria rede estadual, que para esse ano tentou se organizar melhor, desenvolveu um aplicativo, garantiu uma política de link patrocinado, mas tem mais de um terço dos estudantes da rede que não conseguem se conectar ao ensino remoto. O próprio link patrocinado, o estudante, para conseguir ter acesso, precisa ter internet para acessar a internet e aí navegar com os links patrocinados sem gastar a sua internet. Mas ele, se não tiver internet própria, ele não chega ao link patrocinado. Então, o que a gente tem é que o ensino remoto tem sido incapaz de fazer com que a maior parte dos estudantes esteja, de fato, em interação com os profissionais de educação, em interação com seus colegas, minimizando os efeitos da paralisação das aulas presenciais. E as aulas presenciais, por outro lado, nas redes que voltaram, têm enfrentado um duplo dilema. O primeiro é o da exposição das comunidades escolares. Muitos profissionais se contaminando. A gente, em Niterói, nas últimas semanas, perdeu, por exemplo, diversos profissionais de educação, não só que tinham voltado às aulas, mas também em decorrência do próprio contágio que se dá em toda a sociedade. E essas escolas que estão voltando também não estão conseguindo ter um funcionamento minimamente adequado. Porque muitos profissionais não conseguem voltar por conta da comorbidade, porque ainda não foram vacinados. O número de estudantes que têm voltado tem sido pequeno, porque as famílias estão com medo, porque muita gente ainda não está vacinada. Os profissionais de educação ainda são vetores. E a tensão que se estabelece dentro do ambiente escolar é enorme. A gente tem falado muito do efeito da pandemia na saúde mental. É efeito por conta do isolamento e é efeito também por conta do trabalho sob risco. As pessoas têm que voltar sabendo que voltar pode significar antecipar a sua morte. Isso é muito grave. Então, o que a gente propõe de forma bem objetiva com o SPL? Dar autorização para o secretário de Educação para que ele possa mexer no calendário letivo do sistema estadual de educação, respeitando o que está definido pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação. Com qual objetivo ele faria isso? Com o objetivo de organizar melhor o calendário letivo para que a gente possa ter aulas presenciais com profissionais de educação vacinados o mais rápido possível. Pelo Plano Nacional de Imunização e pelo Plano de Operacionalização da Vacinação, os profissionais de educação estão entre os próximos grupos prioritários. Tendo vacina, eles devem ser vacinados agora no mês de junho. Eles devem começar a ser vacinados agora nas primeiras semanas de junho. O que a gente propõe que se faça na prática? Que se antecipe o recesso para o mês de junho para que os profissionais de educação possam se vacinar, ter o período de imunização necessário para voltarem já com a vacina tendo efeito e os profissionais de educação imunizados. Por que isso é importante? Porque todas as redes que estão voltando com as aulas presenciais estão pressionando os profissionais de educação a voltar a sentar imunizados. Todas as redes estão enfrentando greves, greves pela vida, porque as pessoas têm medo de voltar e se colocar em risco. Aí os profissionais de educação estão tendo que enfrentar risco de corte de ponto, pressão para voltar. Quem volta se depara com condições inadequadas nas escolas. Então, o que a gente propõe é que o secretário de educação possa fazer isso em todo o sistema estadual de ensino. Por que em todo o sistema estadual de ensino? Porque esses dramas se repetem na rede privada e porque é muito comum os profissionais trabalharem tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, como a gente está lidando com uma situação que tem um elemento de saúde pública como elemento norteador principal para essas decisões, de caráter pedagógico, de caráter de organização da educação do Estado do Rio de Janeiro, é importante que elas se dêem em todo o sistema estadual de ensino. Nós temos deliberações do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação que permitem que a gente faça essa reorganização e caberia ao secretário de educação organizar esse processo. Então, o que a gente está propondo? A gente está propondo a possibilidade da gente ter a reorganização dos nossos calendários letivos para garantir que os profissionais de educação trabalhem com segurança e para garantir que o conjunto dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro tenham o mais rápido possível dentro das possibilidades que a pandemia nos impõe um retorno de aulas presenciais com maior segurança e maior organização. A gente defende que isso se estenda aos municípios. Eu estou em diálogo com vários secretários de educação. Já conversei com o deputado licenciado atualmente secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, sobre essa proposta. Conversei com o secretário municipal de educação de Niterói, Vinícius Jus, sobre essa proposta. Temos avançado muito no entendimento sobre essa possibilidade no município de Niterói e espero que a gente faça um movimento no Estado como isso. E concluo dizendo, para isso é muito importante que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, respeite o plano nacional de imunização e continue vacinando os grupos prioritários. O prefeito Eduardo Paes divulgou um calendário que é uma ilusão, que depende da oferta de vacinas para vacinar a população e que ilude a população e diz que aquele calendário significa vacinação mais rápida. Ao descumprir o que está no PNI, ao não dar prioridade aos grupos prioritários, Eduardo Paes pode fazer com que trabalhadores do transporte público, trabalhadores da educação, que são potencialmente vetores, por trabalhar em setores que prevêem muito contato com outras pessoas, ao retirar essa prioridade desses grupos, o prefeito Eduardo Paes pode acabar contribuindo para que a pandemia na cidade do Rio de Janeiro fique ainda mais fora de controle. Então é fundamental que Eduardo Paes respeite o que está previsto no PNI, respeite o que está previsto no plano de operacionalização de vacinação, que vacine os profissionais de educação e vacine os trabalhadores de transporte público. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4147 de 2021, de autoria do deputado Carlos Augusto, que dispõe sobre a capacitação dos policiais civis para aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, previsto na Lei Federal nº 14.149, de 5 de maio de 2021, pendendo de pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria pedir à vossa excelência que remetesse o projeto que nós estamos discutindo para a CCJ, porque hoje há uma tendência a um voto pela anexação ao PL 1604 de 2019, que é de autoria do deputado Chico Angulhões e outros, inclusive deputada Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, que trata absolutamente do mesmo tema. Mas antes, porém, eu quero rediscutir isso na CCJ, tentando ou readequar o projeto ou tratar com a autora a possibilidade de anexação ao PL que tramita, que eu acabei de citar. Perfeitamente, doutor. Presidente, posso fazer uma observação rapidamente? Não, não. Só contribuir com o deputado Márcio Pacheco, agradecendo que esse PL citado pelo deputado Márcio Pacheco é oriundo da CPI do feminicídio. Então, só para fazer essa ponderação. Obrigada, presidente. Perfeito também, deputada Marta Rocha. A pedido do presidente da CCJ, o projeto sai de pauta e retorna à comissão. A venda é encerrada, a primeira sessão extraordinária. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A segunda sessão é extraordinária do dia 20 de maio. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 107ª sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas, encerrou-se às 13 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa a ordem do dia. Segunda sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2021. Em regime de urgência, em discussão única, redação do vencido. Projeto de lei número 3163A de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a criar a carreira de guarda-parque e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai ao torno. Presidente, para a declaração. Deputado, no final da sessão, no final da sessão, escrito o deputado Carlos Mink para a declaração de voto. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3205 de 2020, de autoria do deputado Bruno Dauari, que concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, aprovados no concurso público para fins de ingresso na corporação militar, realizado no ano de 1998. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos de defesa civil e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, no mesmo encaminhamento que fiz, eu quero explicar o porquê. Nós não conseguimos chegar num consenso, num debate a respeito desse tema. Tanto a Casa Civil, como toma liberdade aqui, inclusive pedi aos meus, aos colegas que entendem bem desta pauta de segurança e têm defendido as questões dos concursos, os deputados do municipal, deputada Marta Rocha, Serginho, deputado Sérgio Fernandes, deputado Rodrigo Amorim. Esse é um tema que a gente tem debatido muito, mas não conseguimos chegar num consenso. Eu seria que, pela Comissão de Constituição e Justiça, o parecer não seria favorável. Eu queria pedir a vossa excelência, como presidente em exercício, que retirasse o projeto da pauta, para a gente continuar o debate e as discussões, tanto com a categoria, com o comandante e chefe dos bombeiros. Secretário estadual. Presidente, eu queria que vocês retirassem da pauta, presidente. Perfeitamente. Antes de retirar, deputado Luiz Paulo. Eu queria sugerir ao nosso presidente da CCJ, sugerir, não estou abrindo divergência, não, sugerir, deputado Márcio Pacheco. Eu tinha preparado um voto para baixar a inteligência ao comando-geral do Corbombeiro. Para a gente saber a opinião do Corbombeiro, antes de mais nada. Porque senão a gente vai discutir na CCJ, só com a nossa visão, se ainda não tem o pronunciamento do comandante-geral do Corbombeiro. Mas é uma mera sugestão. Eu queria acolher a sugestão do nosso decano, presidente. Se vossa excelência se autorizar, remetemos em baixa indiligência. Perfeitamente. Está concedido. Obrigado, deputado. Acolhido o deputado Luiz Paulo, pedido o deputado Márcio Pacheco. Está em baixa indiligência. Anuncio. Em tramitação ordinária em discussão única, projeto de resolução 4, 9,5 de 2021, de autoria do deputado Marcelo do Seu Dino, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor José Portugal Neto, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas. É favorável. Relator, deputado Marcelo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 561, de 2021, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que concede o prêmio a Ana Nery ao ilustríssimo técnico de enfermagem, Jorge Luiz de Lima, em memória. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O senhor quer discutir, deputado? Fermeira Rejane. Não, presidente. Só estou fazendo sinal, porque o senhor fica muito bem nessa cadeira. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Encerrada a discussão. O senhor diz que aprova, permaneça como estão. Aprovado vai à promulgação. Obrigado, deputado. Mas amanhã, nosso presidente André Ciriano retoma a cadeira, que é dele, por direito. E eu volto para mim. Acabou? Vamos encerrar. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a declaração de voto do deputado Carlos Miki. Projeto 3163. Presidente intrépido Jair Pitancur. Deputadas e deputados, vejam, nós aprovamos um projeto que estabelece a carreira de guarda-parque. Esse projeto é de 2014. Tem apenas sete anos. Apenas sete anos. O que aconteceu? Quando estávamos na secretaria, criamos um concurso para guarda-parque. Infelizmente, na época, a Casa Civil determinou que tinha que ser temporário, que não tinha como ser definitivo. Então, acabou sendo uma contratação por três anos, mais dois anos. Foi feito um concurso. Os guarda-parques que passaram nesse concurso tiveram cursos de seis meses, dado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e várias outras funções. E o próprio concurso já definia para que unidade de conservação eles iam. Parque do Desengano, lá em Santa Maria Madalena, lá para os lados do Jair Pitancur, lá para cima. Parque da Ilha Grande, Parque dos Três Picos, na região serrana, e assim sucessivamente. Os guarda-parques são essenciais para o parque. Depois, criamos até a Polícia Ambiental, que era o grupamento de Polícia Ambiental, o GEPAM, pegando e reciclando e requalificando o antigo Batalhão Florestal. Mas não se confunde. Enquanto a Polícia Ambiental é armada e reprime o criminoso ambiental, o guarda-parque cuida do parque, orienta os visitantes, orienta os agricultores que estão no entorno para não usar a queimada, porque aí o vento pode levar e destruir toda a floresta e a biodiversidade. Então, eles têm uma série de funções. Eles são a alma do parque. O guarda-parque é a alma do parque. Isso vai garantir o ecoturismo, as trilhas, a educação ambiental, a visitação de escolas para conhecerem a nossa biodiversidade. Muitas vezes, presidente Jair Bitancur, na escola, a garotada aprende sobre o elefante, o leão, que são bichos bacanas, mas só que não tem aqui e não tem a menor ideia da nossa fauna, da nossa flora, do que há que ser defendido, do que está ameaçado. Então, o guarda-parque é a alma do parque. Esse projeto, ele, na verdade, foi elaborado pela associação dos guarda-parques. Nós fizemos uma ou outra observação e entramos com o projeto, já houve uma audiência pública. Ele passou em plenário, recebeu emenda, ele é autorizativo, claro. Hoje, o governo não tem a menor possibilidade de fazer concurso no meio desse regime de recuperação fiscal. mas, criando todo o arcabouço da profissão, assim que a situação melhorar e a gente quiser realmente cuidar dos parques, e são vários, e garantir a visitação, a pesquisa científica, o ecoturismo, a educação ambiental, tudo isso, já está pronto e acabado como vai ser essa profissão. Está completamente definida, regulamentada, quais são os cursos de formação, tudo direitinho. Então, nós já demos um passo. É claro que isso, infelizmente, não significa fazer um concurso e contratar, muito menos aproveitar os que já tinham sido concursados antes e que investimos muito em formá-los, cursos, como eu disse, de seis meses, porque isso foi em 2014, no projeto original tinha o aproveitamento deles, mas, obviamente, isso daí não tem a possibilidade. Mas o passo que a gente dá é reconhecer a importância, regulamentar a carreira e deixar tudo pronto. Está autorizado. Assim que nós tivermos condições, o governo, então, vai poder avançar nessa direção. Obrigado, presidente, obrigado, deputados e deputados, também, a CCJ pelas emendas que fez e, sobretudo, a Associação de Guarda Parques que é o verdadeiro autor do projeto. Obrigado, deputado Carlos Mink, está encerrada a sessão. Parabéns, Mink. Havendo número legal e, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima oitava sessão extraordinária que, iniciada às 13 horas e 20 minutos, encerrou-se às 13 horas e 30 minutos. Se o senhor me permitir, fazer um cumprimento especial à deputada Mônica Francisco, nossa querida parlamentar que faz aniversário hoje. Saúde, paz e muita felicidade, amiga. Mônica! Seba, um abraço, Mônica, de todos os deputados, sei que posso falar em nome de todos e todas. Estou vendo o sorriso na tela aqui de todo mundo. Saúde! Que Deus te abençoe, proteja, te dê muito discernimento e sabedoria como tem te dado para você continuar demandando e defendendo as causas tão nobres que Vossa Excelência acredita. Que Deus te abençoe. Em nome de nosso... Cadê a deputada Franciane? Cadê o bolo? Cadê o bolo? A deputada Franciane vai trazer o bolo. Ela já falou... O bolo é direto da Maré, hein, gente? Esse bolo é muito gostoso. Eu sabia! Parabéns, Mônica! Obrigada, obrigada a todos e todas. Muito obrigada, presidente. Eliomar me mandou um parabéns lindo como todo mundo. Renata, Valtec, Marta, todo mundo. Com Luiz Melodia. Veja só, ele me liga lá. com Luiz Melodia. Tinha que ser o deputado Eliomar, né? Com certeza. Ô, Mônica, fiquei enciumado agora, escrevi uma coisa tão bonita, você nem me mencionou, eu vou chorar aqui. Mink, você escreveu uma coisa muito bonita, a gente vai atrapalhar a sessão, e eu não quero chatear o presidente maravilhoso, Jair Bittencourt, hoje, mas muito obrigada, viu? Uma honra poder compartilhar com vocês. Eu aprendo muito, como eu disse no grupo, até com quem aperreia o juízo da gente, que a gente sabe que, no fundo, tem muito respeito com nós, com esse trabalho. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, a Vossa Excelência incomoda, é um prazer poder estar celebrando com Vossa Excelência os demais deputados seu aniversário, mais uma vez, que Deus te abençoe. Líder aprovado, a ata, passe a ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1587-2019, de autoria deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645-2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana de mobilização estadual para a busca e defesa da criança e do adolescente desaparecidos, pendendo de pareceres das comissões de condição e justiça de assuntos da criança, do adolescente e do idoso. Permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Presidente, parecer pela juridicidade. Parecer pelo assunto da criança e adolescente, presidente Rosane Félix. Deputado Fábio Silva. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável, aplaudindo aqui a iniciativa da autora, deputada Tia Ju. Com os pareceres remutidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3701-21 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual nº 8.792, de 13 de abril de 2020, na forma em que menciona, dependendo de pareceres das comissões, construção e justiça, de agricultura pecuária e políticas rurais, políticas rural, agrária e pesqueira, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira, em controle. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Márcio Machado. O autor do projeto me ligou há pouco pedindo uma questão de ordem e eu quero fazer a vossa excelência, se bem que apenas o autor poderia fazê-lo. Mas eu estou refletindo aqui o que me fez o pedido do deputado Rosenberg. Para retirar de pauta, é uma questão de ordem para não colocar em votação para retirar da pauta, se vossa excelência sim fizer, e eu estou remetendo, fazendo o pedido da vossa excelência. A presidência confia na palavra de vossa excelência e retira terceirizadas através do pedido do autor. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária e discussão única. Projeto de resolução 497-2021 de autoria do deputado Marcos Miller, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma à ilustríssima delegada Ana Carla Rodrigues Moura Nepomuceno, delegada titular da DEAN São João do Meriti. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator é o deputado Rodrigo Marcelá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução nº 545-21 de autoria do deputado Brazão, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Silva Pimenta. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam. Como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de lei... Desculpa. Projeto de resolução nº 565-2021 de autoria deputada enfermeira Rejane, que concede o prêmio à Ana Nery da Saúde e à Ilustríssima Técnica de Enfermagem Mônica Cunharski-Ferro. É isso, deputada Rejane? Espero que seja. Mônica Cunharski-Ferro. Ilustríssima Técnica de Enfermagem Mônica Cunharski-Ferro. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas é favorável. O relator é o deputado Rodrigo Bacelá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, vai ao topo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro e o artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e em votação, em primeira, em votação e em primeira discussão. Projeto de lei 466 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que veda a concessão de títulos de utilidade pública a associações e fundações condenadas por prática de trabalho escravo ou prática análoga a esta a esta no Estado do Rio de Janeiro. Da comissão parecer, da comissão de condição de justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado doutor Serginho. Pendendo de parecer da comissão de condição de justiça a emenda de plenário. Permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção da autora, porque há apenas uma emenda da autora nossa deputada Marta Rocha e da autora da emenda do deputado da enfermeira Regiane. E explico. A emenda do deputado da enfermeira Regiane propõe que seja acompanhado, a proposição da declaração de utilidade pública seja acompanhada de um documento abre a comprovar que a instituição não foi condenada a trabalho escravo. ocorre que não há este órgão específico para dar tal habilitação. Esse órgão ele não existe. E é nesse sentido. O que ocorre é exatamente o contrário. No Ministério do Trabalho há uma lista das instituições condenadas. Então, por exclusão, obviamente, no momento em que a gente acessa estes que foram condenados, obviamente, as instituições que não estiverem ali estarão habilitadas a ter a utilidade pública. Então, eu queria chamar a atenção da deputada enfermeira Regiane, é que nós não encontramos, deputada, nenhum órgão hábil que tenha habilitação para dar este documento. Então, por esta razão, o parecer é contrário à emenda, porque nós não temos nenhum organismo que emita essa informação, salvo o fato de que as instituições estarão naturalmente habilitadas às que não estiverem, não fizerem parte dos que já estiverem excluídas pelo Ministério do Trabalho. Então, o parecer é contrário à emenda. Presidente, foi não, deputado? Então, o objetivo, acho que o deputado Márcio Pacheco acompanhou o objetivo, que é justamente que a gente tire essas empresas. Então, a gente vai ver uma possibilidade de estar incluindo de forma reformulada, dessa forma que o deputado Márcio Pacheco está até sugerindo aqui. Com a emenda com parecer contrário, em votação projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em primeira, retorno de segunda. Aprovado em primeira e retorno em segunda. Não havendo mais assuntos a tratar, quero aqui aproveitar para agradecer a todos o carinho recebido aí pela interinidade da presidência, parabenizar a todos os deputados pelo brilhante trabalho. Mais uma vez, dar os parabéns à nossa deputada Mônica Francisco, dizer também que da minha parte é uma honra poder presidir essas sessões, poder ajudar na mesa diretor o nosso presidente André Siliano, ter a harmonia da nossa casa, mesmo diante das divergências das posições políticas, o respeito tem pautado as nossas sessões e o poder legislativo do estado do Rio de Janeiro tem produzido muito com a competência de vossas excelências. eu quero aqui agradecer a todos com a benção de Deus terminamos a nossa semana no legislativo e na próxima terça-feira o nosso presidente André Siliano já estará presidindo novamente as sessões. Quero... Parabéns, presidente Um abraço, um abraço para você, presidente. Obrigado, Elio Amar. E eu fiquei com ciúme da Mônica Francisco do Luiz Melodia, viu? Eu e o Mink. O Mink ficou com ciúme dela porque te agradeceu, mas te elogiou. E eu, porque eu não recebo nada disso. Nem o funk se mandou para mim. Poxa, a Mônica vai cantar agora. Vai cantar agora o Estácio. Parabéns, presidente, Jair, por esses dois dias aqui conduzindo os nossos trabalhos. A deputada tem razão. O senhor ficou muito bem aí, vossa excelência ficou muito bem nessa cadeira. Obrigado, mas volto a ressaltar que eu estou muito feliz na mesa diretora e vamos preservar o nosso presidente André Siliano. Senhor presidente. Com certeza. O nosso presidente, ele tem um ciúme de vocês que é incontrolável. Uma parte da assessoria dele diz que quando ele não preside ele fica em abstinência. Então, eu tenho e estou recebendo a confirmação por aqui. Então, com muito cuidado, muito carinho. Dá um abraço ao deputado Bebeto que está aí também na sessão e a todos vocês. Eu quero... Senhor presidente, antes de encerrar a sessão, senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Eu só vou, perfeitamente, eu só vou passar antes de encerrar, pedir o expediente final anunciar que estão escritos o deputado Luiz Paulo, o deputado Eleon Marco Ele, pedir a deputada Marta Rocha para presidir já a deputada Marta Rocha. Passando, antes de encerrar a sessão, a palavra à deputada Renata Souza. Obrigado. Senhor presidente, é só para registrar o voto contrário da bancada do PSOL ao PL 3701 e o voto em abstenção ao projeto 545. Está bom? Está feito o registro, deputado. Obrigado. Muito obrigada. Pois não, passa o presidente. Presidente, antes de encerrar, presidente, eu tenho um PL que eu gostaria de pedir a inclusão. Estou procurando aqui que está no mesmo celular. Já foi protocolada a inclusão. Não estou achando ele aqui. Perfeito. Você manda... Está bom, deputado. Está definido. Você manda para o Marquinhos aqui na mesa que a gente assina antes de sair aqui. É o 3901 de 21, presidente. 3901. 3901 de 21. 3901 de 21. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Parabéns, presidente, pela condição. A gente ama o nosso presidente André Siciliano porque ele é muito democrático, compartilha essa cadeira aí com todo mundo, mas a gente sabe quem é o nosso presidente, né? Está certo. Parabéns com a presidência da deputada Marta Rocha. Obrigado, deputado. Deputado Jair Bittencourt, obrigada por tudo aí na presidência. Foi muito bom vê-lo aí. Próximo orador, o primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, se Vossa Excelência disse que o deputado Jair Bittencourt ficou muito bem na cadeira durante duas sessões, a senhora fica melhor ainda durante muitas e muitas sessões. Representa o que é fundamental, o poder das mulheres no nosso parlamento fluminense. Então, homenageando Vossa Excelência, deputado Marco Paz, eu queria homenagear também a deputada Mônica Francisco, a nossa aniversariante, a nossa deputada de primeiro mandato, mexendo aqui na minha memória sentimental, a nossa noviça rebelde, deputada Mônica Francisco, é uma das gratas e importantes surpresas do parlamento fluminense, pela sua capacidade de estudar todas as matérias, por ter um gabinete competente, por trazer na sua bagagem um acervo de conhecimento muito significativo, pela sua sintonia com os movimentos sociais e, principalmente, pela sua ponderação em entender o que é um processo democrático, quais são as contradições que existem e, como ela disse bem hoje, e é também capaz de aprender com os dissonantes, mesmo os dissonantes que, às vezes, rompem os limites da razoabilidade. Então, queria também deixar aqui os votos de força, de axé, de bênçãos e de afetos, e que a senhora tenha um dia sereno no seu aniversário. Dito isso, eu queria complementar a minha fala de hoje, porque ontem, deputada Marta Rocha, muitas pessoas viram, rodou a internet, um pequeno vídeo do Manuel Castells, que é um filósofo espanhol, sobre os tempos que nós estamos vivendo, onde ele mostra o descrédito que existe, não é no Brasil só, não, no mundo inteiro, em relação à classe política, que, em geral, discutem, só um minutinho, quer fechar a porta aqui? Está entrando barulho aqui, eu pedi para fechar a porta, que, em geral, se estruturam nos períodos eleitorais para discutir eleição e não o futuro do Estado, do País e da própria humanidade. E também o clima que existe na nossa sociedade e de perplexidade diante de tudo o que está acontecendo. E eu quero fazer referência a esse vídeo porque, exatamente nesses últimos dois anos, e por isso fiz questão de saudar a deputada Mônica Francisco, que, de uma forma mais intensa, o Parlamento Fluminense iniciou um processo um pouco mais amplo de discutir também o futuro. E, discutindo o futuro, nós temos que ter essa discussão a partir do diagnóstico do presente. E o presente nos mostra uma profunda crise social de desequilíbrio de renda, de políticas públicas para a saúde, para a educação, um desemprego brutal, uma crise ambiental sem precedentes, sem precedentes, função de políticas públicas devastadoras, a convivência com a pandemia de forma desastrosa, 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 diante disso, como a gente pode pensar o que será a vida, não vou dizer de tantas futuras gerações, não, das gerações que nos substituirão em tempo muito curto. Estou falando dos próximos 10, 20 anos, não estou querendo muito para frente, não. Como é que a gente encontra uma solução que seja uma solução ungida pelo conjunto da nossa sociedade para o enfrentamento desse período que estamos vivendo? Então, quando a gente pensa em receitas públicas, quando a gente pensa em planejamento estratégico, quando se pensa em fundo soberano, quando se pensa na miséria social que nós estamos vivendo e como mitigar as mesmas, nós estamos querendo pensar no nosso futuro, porque o prognóstico está muito difícil. E, evidentemente, deputada Adriana Baltazar há de convir, e ela defende essa tese, que, sem engajamento da sociedade, nós não teremos saída, mais saída nenhuma. E, cada vez que eu abro os jornais na manhã, e eu tenho esse hábito ainda, que eu pretendo superar, deputada Marta de ler jornal em papel, eu pretendo superar, garanto que este ano eu supero, passarei a lê-lo na internet, eu mesmo me surpreendo quando verifico o Congresso Nacional está discutindo temas que ninguém tem conhecimento e nem participação, como fossem mundos a partes, o mundo do executivo, o mundo do legislativo e, principalmente, do mundo do judiciário também. E nós não pertencemos a mundos apartados, nós temos que ser expressões da nossa sociedade, por mais contraditória que ela seja. E, cá entre nós, é bom que seja contraditória, porque a contradição é que permite os avanços. Eu duvido muito de tudo aquilo que tem apoio amplo, geral e restrito, que não está sob o julgo do exercício da dúvida, deputado Rubens Bontempo. Isso nos ensinou a dialética. Então, eu estou fazendo essa reflexão porque fizemos na parte da manhã uma audiência pública sobre fundo soberano com olhar para o futuro. Deputado Rubens Bontempo, não há hipótese de fundo de soberano que não seja olhando pelo menos 10 anos para frente. Até porque esse é o prazo do novo regime de recuperação fiscal. se a gente não tem uma poupança para fazer investimentos estruturantes, se a gente não tem uma poupança que possa ser alavancadora como contrapartidas para investimentos estruturantes, nós não temos muito como pensar futuro. Vou dar uma parte para o deputado Rubens Bontempo que levantou o dedo. Por favor, deputado. E depois concluo, deputado. Você só está com o som fechado, deputado Bontempo. Obrigado por conceder a parte. Eu já estou realmente aqui com pouca bateria, mas eu queria dizer que eu percebi através das suas emendas e toda a sua preocupação em poder construir realmente o futuro do nosso estado do Rio de Janeiro. E eu coloquei também uma emenda ali que limita o gasto com previdência, com investimentos, em 20%. E um prazo para esse fundo acontecer por 20 anos, até 20 anos. Porque se a gente quer pensar no médio e longo prazo, 20 anos, é muito pouco até. A gente sabe disso. A gente olha para trás, 20 anos foi ontem. A gente sabe disso, né, irmão? Então, eu fico aqui à sua disposição para poder aprofundar essa discussão, porque se a gente realmente não fizer pelo futuro do nosso estado, eu não tenho dúvida nenhuma que quando acabar o petróleo, quando acabar o gás, o Rio de Janeiro vai sofrer muito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado, querido. Agradeço a paz, deputado Rubens Montempo e concluindo, deputado Marcos Rocha. Eu queria novamente, só para encerrar, dizer que uma das atribuições do nosso parlamento é pensar o futuro a partir de ações agora. Porque mesmo o sistema de planejamento que passa pelas leis orçamentárias, que a primeira delas é o PPA, Plano Plurianual, é uma previsão para quatro anos e que sempre está vigindo no ano, no primeiro ano do governo que entra. Mas esse PPA tinha que estar estruturado em cima de um plano estratégico de desenvolvimento, deputado Marcos Rocha, nunca está. E outro dia também me surpreendi, deputada Mônica Francisco, com o ministro Paulo Guedes querendo até acabar com o PPA. Como é que eu posso pensar no futuro do meu país se este país também não tem nenhum planejamento estratégico, não tem nada? então, eu queria só fazer essa reflexão porque eu acho que a gente está aqui no parlamento, é um grupo grande de parlamentares querendo pensar esse futuro. E o deputado André Siliano, como presidente da casa, lidera esse processo na medida também que nos fez aproximar da academia, das nossas universidades. Então, eu acho que a hora é chegada, se não for agora, nós vamos fenecer no mesmo barco. Muito obrigado, senhora deputada. Marta Rocha, minha presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eleomar Coelho. Deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje. Nobre deputada, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O deputado Leis Paulo deu o tom, eu vou continuar nessa toada, ou na toada dele, que é falar um pouco exatamente do desprestígio que vive, ou vivemos como membros da classe política brasileira. Desprestígio total perante a sociedade. E isso daí a gente tem que olhar e ver e enxergar. Porque parece que tem um pessoal que olha, que vê, mas não enxerga. A gente tem que enxergar. E ontem eu fiz um pronunciamento, inclusive abordando essa questão. E eu dizia o seguinte, quer dizer, no final de semana, houve eleição para formação da constituinte no Chile. O objetivo desta eleição era eleger eleger 155 membros que irão fazer uma nova constituição para o Chile. Desses 155 membros, 57% de pessoas que renegaram participar como filiados a partidos políticos. Partidos políticos. os indígenas, por exemplo, eles tiveram 11%. Os movimentos sociais garantiram a maioria, maioria, 32%. Isso não é brincadeira. Isto a gente tem que ver, como eu estou falando, olhar, enxergar e não enxergar, tirar daí a conclusão de que realmente a classe política está perdendo terreno em termos de credibilidade junto à sociedade. Então, é isso daí. nós aqui na Assembleia Legislativa, então vamos agora para nós na Assembleia Legislativa, nós temos tido nos últimos tempos uma convivência de harmonia. Eu diria de harmonia. Bem diferente de quando começou essa legislatura. Bem diferente. Então, realmente, agora nós estamos em um ambiente de convivência harmônica entre os pares, onde, inclusive, as divergências se explicitam. Aqui, acolá, um desvio de pequena, de tão pequena monta que eu acho que a gente não deva nem levar em consideração. Mas é nisso daí que está sendo construído um arcabouço legislativo, de legislações, para tentar realmente salvar o estado do Rio de Janeiro da situação de desastre total em que vive. e hoje mesmo na audiência pública eu colocava lá. Quer dizer, nós não devemos trabalhar única e exclusivamente o aspecto econômico que realmente torna o estado do Rio de Janeiro um mendigo. não. Nós temos que trabalhar em paralelo ao aspecto econômico, trabalhar o aspecto institucional. Ninguém, às vezes, as pessoas não entendem qual é o institucional. Nós estamos em frangalhos. Não é à toa que tem um presidente da República que destroça todos os dias nosso tecido da institucionalidade. e aqui no estado do Rio de Janeiro não há a menor preocupação em tentar recuperar exatamente o tecido institucional e colocar nos seus devidos eixos. E isto daí só será feito através da feitura de um planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele começa exatamente com equipes de trabalho montadas com esta função determinada de elaborar um diagnóstico do estado do Rio de Janeiro atual. Uma fotografia desse momento do estado do Rio de Janeiro. Esse diagnóstico deva ser trabalhado junto porque o diagnóstico vai fornecer todos os elementos importantes para a elaboração do planejamento estratégico. E esse trabalho que é feito de diagnóstico tem que se juntar com os dados já disponíveis na máquina do estado. Junta os dois, faz uma matriz, cruzamento de dados e vamos sentar e colocar exatamente no papel o planejamento estratégico. Para começar a colocar o planejamento estratégico no papel é fundamental ouvir a sociedade devidamente organizada. Se a sociedade não participar não adianta porque nós não somos donos da verdade. Isso aí tem que ficar também muito claro. A gente tem que ouvir até... da necessidade da população do estado do Rio de Janeiro. E aí ouvindo a sociedade seus vários segmentos nos seus mais diversos segmentos a diversidade tem que ser contemplada. Se não contemplar a diversidade e também no produto final haverá falhas. Haverá falhas. Então a gente deve evitar isso daí. É claro que depois de tudo elaborado a participação da sociedade civil organizada ouvindo todos os segmentos aí é claro que você não tem a coisa redonda. Vai ser colocada em prática e no andar da carruagem então você vai vendo aquilo que deva ser consertado e por aí você realmente passa a ter nas mãos um instrumento um instrumento voltado para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Então eu acho que é fundamental a nossa vivência harmônica parlamento fluminense quer dizer não é é um exemplo que nós devamos dar exatamente para outros parlamentos de outros níveis inclusive municipal estadual e federal porque é tudo que a gente tem avançado e o resultado não tem sido altamente positivo porque nós a nossa ação tem limites então às vezes a gente aprova na maioria das vezes leis importantes legítimas mas que para serem executadas depende exatamente da movimentação do poder executivo e esta movimentação do poder executivo nós não estamos vendo e aí a coisa começa realmente de repente é o que eu sempre tenho falado parece que a gente vive numa bolha entendeu porque tudo que a gente faz embora de maneira acertada embora de maneira harmoniosa entre os pares respeitando a diversidade das opiniões de todos mas o nosso dever de casa tem sido cumprido ipsis íteres e com louvor mas ao depender de outros aí a coisa não anda o próprio deputado Luiz Paulo Correda tem reclamado muito por exemplo do do projeto do Rio quer dizer se aprovou toda uma matéria para que inclusive com participação real concreta do legislativo exatamente para colocar recursos na mão daqueles que estão necessitados por conta da pandemia essa desgraça que assola principalmente a classe que sempre foi esquecida menosprezada e colocada de lado pelos poderes públicos pois bem tudo aprovado tudo acertado isso aquilo inclusive até com um cronograma e uma data de início da distribuição desses recursos até agora o executivo parece que não deu um prédio numa barra de sabão para tornar isso realidade quer dizer então isso é uma coisa complicada é uma coisa complicada quer dizer eu tenho a impressão que isso daí também deve se vir para uma reflexão nossa e que esta reflexão ela se reverta de forma se reverta numa ação concreta que faça reverter esta tendência perversa de um poder não deixar o outro funcionar o outro obter os êxitos impedir praticamente usou o legislativo nós estamos sendo impedido a sociedade não tem conhecimento dos resultados da nossa produção de elaboração legislativa então isso precisa mudar e eu acho que a gente tem que aproveitar esse clima de harmonia tentar aí realmente engrossar uma luta que o legislativo deva fazer para começar a exigir não é pedir não é pedir é exigir que seja cumprida a lei olha se a lei não é cumprida nós passamos a viver num estado de anomia total que é mais ou menos o que acontece no estado do Rio de Janeiro e no estado de anomia total pode ficar certa não há conceito de forma alguma portanto está na hora da gente fazer essas reflexões mas não ficar só na reflexão transformar a reflexão em atos reais concretos de avançar naquilo que é mais importante garantir uma condição boa de vida para todos os fluminenses é todas as fluminenses da lei meu por isso eu encerro aqui e meu mais uma vez meu beijo meu cheiro Mônica Francisco e para você também Márcio obrigada deputado Eliomar indago a deputada cega Jordão Mônica Francisco Adriana Baltazar Eurico Júnior Dionísio que ainda estão conosco se desejam fazer uso da palavra Eurico Júnior sim então deputado Eurico Júnior vossa excelência tem 10 minutos senhora presidente senhores deputados hoje nós estamos comemorando o dia do pedagogo o dia da orientadora e é uma importante parceira e colaboradora das professoras na educação das nossas crianças a assembleia esse ano já apresentou uma PEC que foi votada e aprovada por unanimidade de todos os parlamentares uma PEC eu sou coautor uma PEC feita pelo professor Valdeck para permitir que a pedagoga que é a orientadora possa ter duas matrículas porque o tribunal de contas estava pedindo a todas que estavam aos municípios que tinham pedagogas com a segunda matrícula que demitissem a pedagoga e graças a Deus a assembleia através da PEC reverteu essa situação então eu hoje queria como professor três vezes secretário de educação uma do município de Vassouras duas do município de Patidolférez fui membro da comissão de educação da câmara federal quando eu fui deputado federal pelo partido verde até janeiro de 2015 e eu me orgulho de ter como secretário apoiado essa categoria feito com que essa categoria pudesse cada vez mais participar da vida da escola da vida da secretaria ocupar funções importantes no sistema educacional para que pudesse melhorar cada vez mais a nossa educação então não poderia aqui deixar deputada Mônica deputada Marta deputado Dionísio Luiz Paulo de hoje mandar esse grande abraço a todas as pedagogas e eu também hoje tive ganhei um presente eu fui ao instituto Benjamin Costan ali na Urca tive com a direção do instituto cheguei às 11 horas da manhã saí às 13 horas por duas horas conheci todo o instituto conheci toda a proposta do instituto visitei toda a parte de prédios a parte esportiva esse instituto é um dos melhores do país e ele está lutando para que o MEC possa transformar o instituto Benjamin Costan no instituto federal assim como fez o MEC fez com o colégio Pedro II em 2012 então o instituto já encaminhou para Brasília toda essa documentação essa solicitação e a gente gostaria de pedir a todos os deputados do Rio que pudessem ajudar fazendo aí um lobby junto aos deputados federais da bancada do Rio de Janeiro para que a gente consiga transformar o instituto Benjamin Costan no instituto federal nos mesmos caminhos nos mesmos moldes que o colégio Pedro II se transformou no instituto hoje tendo aí seu reitor atuando de forma bem independente e valorizando cada vez mais a educação o diretor pediu que eu professor João que eu pudesse fazer o convite a que todos os deputados estaduais pudessem visitar aquela magnífica obra que fica ali na Urca é realmente uma coisa extraordinária atende a mais de 850 alunos cegos do nosso estado tem uma tecnologia de primeiro mundo tem a residência médica em oftalmologia de portadores de necessidades especiais que são cegos então ali a parte de educação física as condições de trabalho ali da educação física são excepcionais uma das melhores do Brasil diversos atletas oriundos do instituto viraram atletas olímpicos viraram atletas pan-americanos ganharam medalhas de ouro uma piscina semiolímpica um campo de futebol poucas universidades tem a estrutura que tem o instituto Benjamin constando a área de esporte um judô um tatame de judô de primeiro mundo com poucos vistos eu sou professor de educação física e poucas vezes presidente Marta eu vi uma estrutura daquela eu não conhecia você de fora não tem ideia do que é aquele instituto mas ele tem uma deficiência muito grande de pessoal por quê? porque o que não acontece com o colégio Pedro II o que não acontece com os institutos federais de educação essa parte toda como instituto tem uma grande vantagem porque você entra no banco ali de o cadastro o banco de cadastro dos servidores você consegue substituir hoje faltam professores de educação física tem um médico oftalmologista então tem uma carência de fisioterapeuta o centro de fisioterapia de primeiro mundo mas tem carência de fisioterapeuta tem carência de profissionais então nós precisamos muito ajudar aquilo porque aquilo vai somar muito para todos os cegos aqui do nosso estado do Rio de Janeiro para todos aqueles que precisam até mesmo do Brasil porque eles são eles têm ali condições de ter a faculdade de ter pós-graduação é tudo tudo naquele instituto a estrutura é primeiro mundo não existe outro igual então o que falta é pessoal não falta recurso falta é pessoal e o instituto não tem poder de contratar pessoal tá como tem o instituto Benjamin Constant assim como tem os outros institutos por isso a transformar o projeto de transformar nosso instituto daqui do Rio no instituto federal para que ele tenha condições de igual ao Pedro II igual aos colégios técnicos a Celso Sudófito da Fonseca que é uma maravilha de centro então eu queria pedir aí mais uma vez o apoio de todos os nossos deputados estaduais para que a gente possa fazer uma corrente os deputados que não conhecem possam visitar lá o instituto que vão ficar realmente apaixonados e vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui fazer um lobby para que a gente possa enfim ver aquele instituto a pleno vapor atendendo aí a toda a nossa população queria mais uma vez presidente Marta agradecer a oportunidade agradecer a Mônica Francisca que está vivendo um dia inesquecível não é Mônica agradecer o Dionísio ao Luiz Paulo a todos que ao Coelho que outro dia o presidente citou que ele veio aqui no meu gabinete Coelho está à disposição aqui e aqui tem também aquilo que o presidente gosta que você gosta e que eu também gosto tá presidente Marta muito obrigado aí pela oportunidade tá uma boa tarde a todos Mônica você também obrigada deputado Eurico deputada Mônica um dia de muitas bênçãos e alegrias hoje sempre tá que o novo ano de vida seja abençoado nada mais havendo a tratar declaro encerrado expediente final agradecendo a presença de todas e todos e aqueles que nos acompanham pela TV Alerjo boa tarde boa semana bom fim de semana para todos tchau Obrigado.